Ele nem gostava de mim, nem gostava dele também. Você era meio chato. Chega lá no futebol e toda paz! Não, presenciar. Presencia. Pra mim o boxe é um jogo de xadrez. Pra estar nessa brincadeira, tem que ter uma raiva. Ele só deu o mel. Não é pra chutar! E eu fiquei, caralho. Vou chamar uma bloqueira pra lutar contigo, cara. Fala galera, estamos aqui no clube do boxe novamente. Com o mestre seu favor. E a gente vai fazer um treino com ele de novo. E olha quem tá aqui, ó. Olá, gente. Olá, gente. Queridos amiguinhos. Estamos aqui hoje para bater na Maria. Quer canal de porrada? Ah, é, ó. Ai, eu não gosto de mencionação. Não, mas é só o olho da conversa. Você não me deu o olho. Tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Antes de você introduzir qualquer coisa no teu vídeo. Ah, não, pera. Tive que falar como que a gente se conhece, irmão. Ah, é verdade. Eu já conhecia o Fê. A gente fazia o quê? Futebol e junto. Mó aleatório. Nada. Ele nem gostava de mim, nem gostava dele também. Não, por que isso? Você era meio chato, amor. É o quê, irmão? Tá ligado? Sempre foi metida pra mim. Chega lá no futebol e toda a paz. O cara barou no meio do futebol, tá ligado? E esse cara daqui todo mundo. Eu jogava muito, ok? Só respeitado. Eu gostava. Não, mas depois que eu conheci o boxe, eu larguei tudo, né? Pior é ele falando, ah, eu nem gostava de ti. Eu também não gostava de ti. Mas depois a gente conversou. A gente trocou ideia, viu? Amiguinha, pá. Amiguinha. Resolvou essa parada na música. Não, pô. Já tá tranquilo. Não, mas vamos criar treta mais. A gente resolveu o futebol. Não, não tá resolvendo nada. Ele tava falando de ti quando tu chegou. Tchutti. É. Mas o que você ia perguntar? Eu ia perguntar você como lutadora. Qual luta que você, tipo, mais gosta? Eu acho que é o Muay Thai. Mas você tá meio que experimentando todo tipo de luta? Ah, é o Muay Thai, com certeza. Com certeza. Com certeza. Por quê? Ah, o Muay Thai é a caixãozinha, né? Os outros é só mais pra aprender, pra complementar. Eu acho que é a mesma coisa comigo do boxe. Eu fiz tudo. Fiz uma aula experimental de giro, fiz uma aula experimental de Muay Thai. E quando eu fiz o boxe eu falei, nossa, sei lá. Eu curti muito o estilo, a arte. É a nobre arte, né? Então é meio que uma dança. Eu gosto do Muay Thai, a parada de tá, chute, nananã. A primeira vez que eu vim treinar aqui, eu dei um chutão numa bolsa que ele tinha grandona aqui, ó. Até embaixo. Ele... Não é pra chutar! Aqui a gente não chuta. A gente usa o pé. Não, foi engraçado. Eu nem conheci o Pabum. Dei um chutasse aqui, ó. Vum. Porque era enorme o saco. Eu não sei porque tinha um saco tão grande com esse jeito. Ele era de chute, ele era de chute. Então, pô. Não, mas é porque tinha também Muay Thai aqui, pô. Então, eu chutei, pô. Não, mas na minha aula não tem chute. Ele só deu um belo. Não é pra chutar! E eu fiquei, caralho. Muay Thai ele é bom porque você usa todos os recursos possíveis do seu corpo. Só que eu acho uma arte da pura brutalidade. Ué. Sem aquela dança que tem o boxe. Porque, pra mim, o boxe ele é um jogo de xadrez, né? Então, eu tô sempre me movimentando. O único artifício que eu tenho são as minhas mãos. Então, eu tenho que me movimentar, usar muito o pé pela movimentação. E, ao mesmo tempo, encontrar uma brecha do inimigo, não ser atingido, atingir. E tem vários estilos. Então, eu acho isso apaixonante. Que estilo que você curte? Qual lutador? Ah, eu gosto muito do Canelo. Gosto muito do Lomachenko. Do Ben não? Eu gosto do Ben. Eu gosto do Ben. Tá bem alta, né? É, bem bem alta. Eu reconvenço que, assim, quando a gente começa a lutar, isso é uma coisa. Quando o cara, o fã, ele olha tipo Ben Retaker, dançando, pá, meio Prince, né? Estilo Prince. Você fala, nossa, que linda do caralho. Só que, pra você que tá treinando boxe, eu não posso me inspirar em um estilo que parece que eu não consigo imitar esse cara. Então, eu preciso me inspirar, pelo menos na minha visão. Eu me inspiro em lutadores que eu vejo que eu consigo me adaptar, assim. Eu consigo ver um estilo que eu... O mais forte que a gente tá falando é o seguinte, é que tem um fundamento pra chegar lá. Por exemplo, vou comprar ele o Ronaldinho Gaúcho, extremamente habilidoso. Mas o Ronaldinho, no início de tudo, ele fez fundamento, toquinho, aquela coisa mais ortodoxa. Mas aí a maestria e a genialidade vai aparecendo. Porque aí é a tua parte... Personalidade. Isso, a tua identidade vai aparecendo. Pô, eu não gosto de ficar só aqui, eu gosto de dar uma brincada. E naquela brincada surge o talento, né? Exato. Então, na minha visão, você... Eu tô começando na luta. Na minha visão, você precisa pegar os fundamentos do boxe primeiro pra encontrar o seu próprio estilo. Então, eu não posso tentar imitar um lutador profissional que treina há muitos anos e eu vou acabar me frustrando. Então, eu prefiro agora pegar o fundamento e me inspirar em lutadores que eu sei que eu vou conseguir meio que adaptar um estilo igual a eles, sabe? Então, lógico que eu tô muito longe dos caras. Ah, mas tu tá bem boa ver a movimentação ali? É, obrigado. Eu gosto. Tô fazendo muito pesado. Isso aí, isso aí é pra... como é que é? Pra passar pano no que ela falou que não gostava e achava ele chato. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode olhar o boxe e falar... É, é um chato igual. É verdade. Continua chato. Ele é bom, mas ele é chato. É quando é que tu vai lutar. Você vai lutar. Quando é que é a luta, né? Você vai lutar. Pelo que minha mãe passou, que eu posso passar em outubro. Então, outubro vai ser a luta no Fight Music Show 4, né? Eu queria muito ir... presenciar. Não, presenciar. Não, presenciar, presenciar. Não, presenciar. Não, presenciar. Vou chamar a bloqueira pra lutar contigo, cara. Você não vai, Maria. Eu queria outra. Eu tô pra lutar, não. Tô toda ferrada. É boxe, Maria? Não, pior ainda, irmão. Por que pior ainda? Acabei de... Eu não tenho jogo no boxe, mano. Mas como você desenvolve? Você desenvolveu... O Hunter é pra botar um boxe nesse corpo aí, rapidinho, hein? O Fight Music Show é só boxe, né? Mas você pode lutar. Se o estilo que você quiser, luta o que você quiser. Só que vai no Fight Music Show pra você mostrar o seu jogo. Pra evoluir até o seu jogo de boxe numa luta que você conseguir. Eu acho que ia pegar uma bloqueira lá e desafiar. Que braço é a tua cara. Ah, não. Não viajo. Inventa uma briga. Você vai ganhar dinheiro, pô. Ganhar dinheiro. Não, eu não sei o que fazer cena. Não, não precisa fazer cena. Não, não precisa fazer cena. Não, ó. Vou explicar uma coisa pra você. Ela tinha mais uma mentalidade que eu. Quando o meu nome ligou e ele falou que tinha essa oportunidade, eu fiquei meio... Putz, será, cara? Eu não sou o cara do Thrashtalk. Eu não sou o cara que eu vou criar intriga. Não é meu estilo. Mas depois que você começa a entender... Acho que isso não é pra filmar, né? Não, pode ser isso. Claro, não tem problema nenhum. É. Eu assumo o que eu tô falando. Você tem que entender que, além de ser um show, é uma empresa. Precisa jogar o jogo. Muitas pessoas acabam se provocando na realidade mesmo e decidem lutar. Outras pessoas vêem uma oportunidade de lutar com outro e existe um profissionalismo de você... Vamos entrar no jogo? Vamos realmente se zoar e se insultar pra criar um hype do caralho e a gente se bater. O que eu não gosto, e eu quero saber até a tua opinião, Pabu, é essas lutas inventadas de teatro, cara. De você entrar no ringue já querendo perder só pra ter fama e visibilidade ou grana. Isso pra mim é inadmissível. Então tem gente que deve achar, que deve acompanhar o Livinho. Tem muito fã, o Livinho, não importa que eu, óbvio. E deve ter gente já falando Ah, é só mais um, querendo hype, não sei o que, mano. Eu não quero hype, velho. Eu quero ganhar. Mas eu quero mais que todo mundo, graças a pouco. Tô nem aí. Eu já tenho minha casa, meu carro, minha empresa só crescendo. Minha vida é maravilhosa. Eu me escondo no mato porque eu odeio visibilidade e essas coisas. Eu odeio. Eu sou uma revivada. Eu sou família pra c******. Eu quero ganhar, velho. É lógico que nós queremos ver quem é o melhor. Mas não é isso que faz a luta acontecer. E aí lutadores que gostam de ficar criticando esse tipo de entretenimento. E lá atrás eu fui um pouco no início. Não entendem que é business. Por que que Chelsone é tão famoso? Consegui tantas lutas. Porque ele fala mal dos caras que são ícone. O fã fica ferido. O consumidor e até o não consumidor. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo uma treta lá. Mas quem é esse cara aí? Então assim, é importante um lutador saber provocar. O que fica feio é quando o cara quer parecer ser o que não é. Tu tem que ser daquele jeito. O color é daquele jeito. Quando tu vai falar do outro lutador, tu fala que tu é. Mas tu fala do cara. O Fê aceitou o desafio quando ele vinha. Não dá pra chegar assim, ó. Não, porque eu respeito ele vinha. Foi ele que te desafiou? Respeita porra nenhuma. Eu desafio ele. Eu desafio ele. Eu desafio ele. Respeita porra nenhuma. A gente vai lá pra arrebentar a cara dele. E ele. É simples. Com um homem que quer arrancar minha cabeça. Eu vou arrancar a cabeça dele primeiro, velho. Court Business. É um negócio de machucar. Ai, é um esporte lindo, maravilhoso. O que é? Que eu sou apaixonado em minha vida. Cara, é de machucar. Qual que é o maior troféu pra um lutador numa luta? É ver um corpo estendido no chão e seu braço levantado. Isso é brutalidade. E não tem como dizer, ah, eu te amo, te adoro, meu amiguinho. Amiguinho, c****. Eu quero arrebentar essa tua cara. Eu quero sair todo arrebentado, num chão estendido e eu erguendo o braço. Depois eu vou te comentar e dizer obrigado pela luta. Não tem como tu não entrar nesse jogo querendo ser bonzinho, humildezinho. Quem muito se humilha, meu pai dizia mostra a bunda. Acaba se rebaixando demais. É muito puxado a vida de lutador. E eu acompanho muito os guris que lutam quando eles se lesionam. Por exemplo, era um que se lesionou na semana da luta, ficou mal. O William também tava lesionado já e entrou no Rick e piorou as canções. É uma vibe foda assim, tipo, quando se lesiona e tal. E faz parte da trajetória. Pergunta pra todos os top que foi lutar sem dor, sem uma lesão mínima que fosse. Desculpa. Meu braço esquerdo é todo fudido, meu filho. Não tem como. É praticamente impossível. Na verdade tem, só que você não tá praticando como deveria. Não tá treinando. É verdade, é verdade. Então, tu vai se machucar. Claro que a gente tem que minimizar as lesões pra não chegar lá ao ponto de comprometer o teu resultado. Mas vamos pros grandes exemplos. Anderson Silva. Primeira luta com o John Sony. Costela quebrada. Verdun agora na revanche contra o Cigano. O dedo quebrado. Cornel McGregor. Quando quebrou o tornozelo lá. No documentário dele, eles filmam antes a lesão e o Matt diz assim, cara, não dá. Não, não quero e vou. Não vou adiar essa luta. A trajetória, o caminhar até o dia da luta, é a parte mais difícil. Não tá mais fácil. Sobe lá, luta, troca porrada, se diverte, apanha, ganha. Então por isso que o Fê veio, comprou a ideia, entendeu o caminho verdadeiro. Tá se transformando. Eu sei que ele vai chegar lá e vai se apresentar como 10. Vai fazer uma guerra. Mas o Levinha que vinha preparado. Vai ser bonito de ver a luta. O bambunho. Vai tu também. Não, calma. Eu falei que eu vou ir pra ver. Não, você tem que ir, pô. Tem que sentir essa frequência. Não, espera aí, para de gravar agora. Calma aí. Eu era muito brigão quando eu era mais novo, né? Quando eu tinha 18, 19 anos. E eu tratei muito. E foi uma personalidade, um lado da história, uma personalidade minha que eu não quis mais pra minha vida, que só me fez mal. Fez mal pra minha família. Eu arranjava briga em rua, voltava sangrando pra casa, minha mãe chorava. E eu era maloqueiro, né? Vim da Zona Norte de São Paulo. Andava com os moleques tudo errado. E eu falei, eu preciso acabar com essa pessoa. E foi aí que eu comecei a estudar autoconhecimento, ter o conhecimento que eu tenho hoje. Só depois eu comecei a ensinar e produzir conteúdo na internet. Mas o autoconhecimento que me salvou e tirou esse cara que tinha dentro de mim. E o Pabun, numa conversa comigo, ele falou assim, Bom, você tem que... A fera dentro de você tá adormecida, cara. Você ainda tá muito apático. Você ainda tá muito... Demonstrando um certo tipo de receio. Tanto te bater quanto te apanhar. E eu saí pensando. Eu falei, mano, realmente, eu preciso voltar até aquela ímpeto. Gamerness, né? Aquela coragem de querer e gostar, até de apanhar, mas de bater também. E não tem mais medo de **** nenhum. Então, hoje eu me sinto mais livre. Hoje eu até gosto de um spike, de levar umas porradas. Aprendi a gostar do jogo. Não ter medo de levar, não ter medo de bater no outro. Pra tá nessa brincadeira, tem que ter uma raiva. Essa coisa que o pessoal gosta de romantizar. Ai, não explode. Ai... Cara, é machucar. Eu sei, mano. Só não aprendeu. Entendeu? E aí a pessoa fica assim, ó... Tu tem que estar com muita raiva de seja lá o que for. Pra olhar pra outra pessoa que tá disposta a trocar porrada. E dizer assim, cara, vou te machucar. Não interessa. Eu vou botar toda a minha raiva agora pra fora. Que é um lugar onde eu posso. E aí fica bem claro isso, né? Que a luta é um local onde tu pode exteriorizar essa raiva. É uma lesão corporal só que lícita. Vamos pra porrada? Vamos. Agora não quer mais desistir. Tem até uma frase pra isso, ó. Não é vontade de vencer que importa. Todo mundo tem isso. O que importa é a vontade de se preparar pra vencer. Tem uma frase que tava lá no fundo. Lembra que eu escrevi a outra vez? Vou escrever outra aqui. Não escreve. Tá, pode escrever. Banheira? Tem que falar banheira? Não. Pira. Speedbag. Ah, tá. Pira. Parecido. Banheira. Tem um banheiro aqui, velho. Eu não sabia que tinha banheiro aqui. Mas tem um montonel pra fazer o gelo. É, eu achei que ele ia fazer o gelo. Ah, meu irmão. Eu comprei, cara. Comprou? Comprei. Toda semana. Você tinha que fazer três vezes na semana, certo? Ó, ficou oito minutos pelo menos, hein. Oito? Na minha primeira vez eu fiquei oito. Não, não. Vai, não. É louca, é louca. Na primeira vez eu fiquei oito. É louca. Saiu com o nariz sangrando, hein. Saiu com tudo no meu nariz, cara. Verdade, sangrou. Que louca. Foi feito. Foi feito uma porra, né? Aí, fora. Cara, chega no final, né? Ha, ha, ha. Vai, não é essa tudo, então. Ah! Bora! Bora, bora, vem. Antes não, o pai vai ter que ensinar. Aí você corta e coloca só as partilhas, né, irmão? Tá, tá. Não, não, não. Não, não. Ah! Será que a Maria sabe fazer isso aí? Deixa o pai mostrar agora como é que faz. Ô, Maria, quero que eu faça isso aqui, ó. Eu tenho que ser mais rápido que eu, Maria. O desafio é esse. Se não tiver mais rápido que eu, eu faço sem flexões. Eu nunca fiz isso na vida, mano. Como é que faz isso aí? Só ficar girando o punho? Ó, daqui é tudo não. Fecha as mãos. A mão fica por cima do punho. Tá? Então, ela vai fazer esse giro aqui, ó. Quanto maior, mais difícil vai ser. Tem que ser bem... Pequenininho. Isso. E o movimento desse aqui, ó. Que só continua. Não, calma. Vamos... Vai, mas vai devagarzinho. Vai, tem que tirar em cima do punho. Vai girando. Vai bater aqui, vai bater aqui. Isso, vai dar um passo pra frente. Aí. Momento de tensão. Momento de tensão. Vai. Vai ter que se ver rapidinho, né? Não, vai devagarzinho. Vai sentindo... Vai tocando. Vai tocando. Continua, continua. Não para. Eu tô abrindo muito, né? Aí, não para. Continua, continua. Passar, passar. Passar. Ih, trocou. Fez um... Tchau, Maria. Beijo. Bom treino. Vou explicar pra vocês que eu não vou treinar com a Maria. Que eu não vou dar nenhuma informação pro Fighting Nets e pro Livinho pra saber o meu jogo. Vocês não vão ter nada de mim. Vocês não vão saber se eu sou bom, se eu sou uma ****. Há quanto tempo eu treino, se eu tenho um jogo, se eu sei me movimentar. Vocês não sabem o ****. Escutou? Agora se prepara, irmão. Com essa dúvida. Será que o cara é bom? Será que o cara é um prego? Vai lá meu hand e eu vou mostrar. Tamo junto. Boa! Isso aí! Isso aí! Não estropeçou em mim. Não estropecei em nada. Foi meu peito pra transmitir. É uma raiva. Foi fácil, mas consegui... Tem aquela petição rica, querendo sorrir, petição. Ai, que fofinho. Tchau, tchau!